Esta iniciativa surgiu de um grupo de amigos que gosta das Vespas, somos todos Alpiarça, e começámos a juntar-nos e ir a algumas concentrações e a partir daí decidimos formar um grupo para juntar todas as pessoas que gostam de Vespas e poder também organizar um encontro e um convívio para os amantes destas máquinas. Não é muito fácil, porque em termos de logística dá algum trabalho, exige pelo menos dois meses de preparação, onde os membros da secção estão envolvidos a 100% durante esse tempo. Temos de pedir patrocínios, porque só se consegue fazer este encontro à base de muitos patrocínios e com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia, porque sem eles era complicado. Assim como da direcção do Clube Desportivo Os Águias também. Sim, sim, há bastantes. Há alguns curiosos, outros que têm uma Vespa e que vão pela primeira vez, e depois há aqueles que, por norma, gostam de participar nestas coisas e que nós já os conhecemos de outros encontros que tivemos e que convivemos com essas pessoas. O Clube Desportivo Os Águias é um clube que tem 88 anos de idade, é um clube de utilidade pública. Temos, neste momento, 12 secções a funcionar, sendo elas dentro do desporto e da cultura, como é o caso aqui também deste encontro de Vespas, temos que considerar, digamos, uma atividade de cultura. Neste momento temos, a nível de praticantes, no clube, aproximadamente entre os 350 atletas, desde o atletismo, desde a ginástica, o karaté, o futebol, a parte de formação principalmente. E, neste momento, um projeto também que estamos muito empenhados, que é o triato, que tem já estado a dar de fruto, já neste início de época, já somos campeões nacionais da 4, já temos vice-campeões também da Europa. E o nosso trabalho, neste momento, é, de facto, desenvolver o desporto e a cultura no Conselho de Alpiazza, claro, com a ajuda e com a colaboração também das entidades oficiais, nomeadamente a Câmara Municipal de Alpiazza e também a Junta de Freguesia de Alpiazza também. A minha moto já a tenho desde 1964, comprei porque fazia searas fora da terra, fazia bastante jeito, bastante serviço, custou-me 14 contos e 500, paguei em três prestações, no mesmo ano, já se vê, já tenho levado alguns concertos, só vou uma pintura, agora tenho estado na oficina há uns dias a ser também retificada, aqui umas coisas que estavam avariadas. tentei aproveitar os veículos que já não são muito utilizados, que estão velhos, que estão estragados, que os recuperem, para aumentar o número de Vespas em circulação, nas estradas, porque isto é uma moto histórica, que tem uma história muito engraçada, que quase todos os vistas conhecem, no pós-guerra foi a partir de um motor, de auxiliar de um motor de um avião, que esta moto foi inventada, foi criada, por um engenheiro mecânico amante do Mussolini, um ditador italiano, e que começou por uma coisa pequena, para os italianos circularem nas estradas estragadas pela guerra, que tinham mais condições, e era a única forma de circularem na Itália, a seguir à guerra destruída, e que depois, por graça, foi aumentando o seu número, e expandiu-se pelo mundo inteiro. Legenda Adriana Zanotto